Ter expectativas altas é sempre um problema antes de ler um livro. Às vezes não funciona comigo. Tô muito empolgado pra ler um livro, corro, pra pegar ali e ler, e quando começo a ler, aí vai esmorecendo, esmorecendo e... acabou a expectativa. E é o que, de certa forma, aconteceu comigo com este livro A Casa na Rua Mango, da Sandra Cisneiros. E a gente vai conversar sobre ele logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, já vou pedindo pra você se inscrever aqui no canal. É sempre importante estar inscrito porque você ajuda no crescimento do canal e recebe as notificações, ativando o sininho, recebe as notificações de quando a gente lança um vídeo aqui. Você já recebe aí no seu celular ou no seu computador. E é importante porque mais da metade das pessoas que assistem o meu canal não estão inscritas. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, aproveita pra se inscrever e acompanhar nosso trabalho. Vamos lá. Sandra Cisneiros, escritora norte-americana, com sangue latino nas veias, descendente de mexicana, cresceu no bairro latino ali, com bastantes mexicanos na vizinhança, na periferia de Chicago. E ela é uma escritora que ficou muito reconhecida nos Estados Unidos justamente por esse livro, que é o seu livro mais notável. Ele deu muitas milhões de cópias e teve uma aceitação também da crítica muito boa. Ao longo de toda a sua obra, ela escreveu contos, poesia. Ela tem uma obra, de certa forma, já grande. E esse livro é de 1984 e ganhou uma nova edição agora pela editora dublinense, com tradução da Nathalie Borges Polesso. Esse material que eu achei muito bonito, essa capa, todo é um material, capa dura. E a Cisneiros, ela encontrou, vamos dizer assim, uma forma de se aproximar do seu público, do seu leitor, justamente contando as trajetórias de vida de latinos que vão tentar a vida nos Estados Unidos, na tal terra da liberdade. E que muitas vezes essa liberdade não passa de uma retórica, de uma falácia mesmo, porque a realidade é muito mais cruel. E nesse livro tem um prefácio ótimo, que é este prefácio aqui, que abre esta edição, que é uma casa toda minha, inspirado naquele célebre ensaio da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, em que ela vai contando aqui toda a trajetória dela, né? Como de origem latina, a relação com o pai, o encontro com a escrita, os primeiros projetos, a entrada na universidade, o encontro com a arte, as influências, as relações pessoais, pessoas que estiveram com ela, transformando ela nessa escritora, que ganhou, como eu falei, grande notoriedade e grande respeito pela crítica, foi homenageada pelo governo dos Estados Unidos, pela sua contribuição artística, e ela utiliza muito bem a própria imagem dela, a figura dela, a característica do povo latino que vive nos Estados Unidos, que forma essa sociedade de forma tão presente e valente mesmo, enfrentando muitos dos preconceitos da xenofobia dentro do solo norte-americano. A gente não quer demais lembrar que hoje o governo norte-americano tem como projeto, não só de hoje, mas hoje é muito mais enfático, tem como projeto uma barreira mesmo, física, através do muro, então ela representa não somente também o povo latino, os mexicanos, representa os sul-americanos, representa os africanos, os asiáticos, toda essa Babilônia que vai construindo, uma sociedade tão confusa, muitas vezes tão confusa, e que reúne ali uma coletânea de pessoas do mundo inteiro. Então a Cisneiros, ela pessoalmente, a figura dela, representa muita influência, ela tem a capacidade mesmo de carregar o que se chama de uma latinidade mesmo, através da sua pessoa, através da obra dela, e isso é muito importante porque ela influencia e traz o que há de melhor da cultura latina para dentro dos Estados Unidos. E aqui ela traz a história da esperança, que é uma espécie de alter ego da autora, que tem nome mexicano, que tem origens mexicanas, mas é americana, e ela vai contando em pequenos capítulos, como se fossem pequenos contos isolados, a história da esperança através da Rua Mango. Seja da sua percepção de mundo, da sua visão de mundo, a percepção que ela tem dos próprios familiares, a relação delas com os familiares e os seus amigos, aquela vizinhança, e também a relação com desconhecidos. Então, ao longo do livro, a gente vai tendo pequenas narrativas da esperança contando sua experiência de vida através desse cenário que é a vizinhança da Rua Mango. Como, por exemplo, a relação dela com a prima da vizinha que é de Porto Rico, que foi passar uns dias lá e mostrou um novo mundo para ela, porque era mais velha e mostrou, era vendedora da Avon, e mostrou intimidades que uma jovem com mais esperança não sabia, como a mulher fica grávida, como se utiliza cremes, ou até mesmo ela conta a história de pessoas anônimas, como um sujeito que é simplesmente conhecido por Geraldo, e que estava por ali na vizinhança, e apareceu morto e sem família, sem nome, sem sobrenome. E ela vai contando essas histórias. O problema, e que eu vi algumas pessoas comentando depois que leram esse livro, A sequência é uma eterna montanha russa, tem momentos muito bons e momentos de baixa no livro. E eu acho que a forma como ele foi montado em pequenos contos, talvez como se fossem contos isolados, não funcionou. Eu acho que as próprias questões de genealogia da esperança, por mais que elas sejam citadas, elas não são aprofundadas. Elas estão lá, mas sempre numa intenção. Por exemplo, os descendentes da esperança nunca são tão aprofundados quanto o texto deveria, a temática deveria. Tem temas ótimos, tem temas muito bem levantados, mas com execução falha. Por vezes se apegando a pequenas metáforas para poder desenvolver o texto. E aí falha muito, porque não é só pelo simples fato da esperança ter um nome exótico, que a história vai naturalmente se desenvolver. Eu acho que precisa de uma sequência melhor explicar a proposta dessa temática para poder criar um desenvolvimento de fato. E além disso, também há uma narrativa do ponto de vista de uma criança. Então, muitas vezes, há uma certa repetição, até mesmo alguns pronomes, é muito repetido, ela, ela, ele, 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 numa sequência de orações aqui que travam, deixa o texto bastante travado. Isso não acontece com todos os contos, mas vai acontecendo em uma quantidade até excessiva e que, mesmo sendo um livro curto, eu demorei para ler, eu não me senti tão apegado, assim, à leitura. Eu gostei de alguns temas levantados, de algumas proposições, mas eu acho que o desenvolvimento ficou muito aquém. Particularmente, eu canso muito facilmente quando o narrador é criança, então, às vezes, eu fico até um pouquinho mais antenado com certos detalhes e que acabam não me agradando tanto. Mas, é como eu falei, tem uma importância grande para a literatura dos Estados Unidos, a literatura contemporânea dos últimos 30, 40 anos, mas vale também pelo resgate da Sandra Cisneiros aqui no Brasil. Eu acho que merece outras publicações dela, porque ela também diz não somente ao povo mexicano, que é a descendência direta dela, mas fala do porto riquém, diz muito sobre o brasileiro, diz muito, como eu falei, de todo mundo que vai criar raízes e se arriscar, se arriscar mesmo, entregar uma vida, uma vida entregue a uma nova possibilidade. Além disso, também, eu acho que levantar expectativas nunca é bom, mas, enfim, aí cada um faz a sua, administra a sua ansiedade. Eu acho que talvez eu não tenha administrado bem a minha. Mas é isso, pessoal. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da Rua Mango. Eu vi muitas leituras empolgadas com esse livro, que gostaram mesmo. Teve muita gente dizendo que foi um dos melhores livros que leu no ano. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Discorda aqui comigo nos comentários, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Valeu, tchau!